O lance do VAR, produção, separa aí o drible do Valdívia, o drible do Valdívia no Bruno Henrique, que foi uma coisa espetacular, tem comentarista aí que não viu o jogo agora, vamos mostrar pra ele alguns lances? Eu ia depois dizer uma coisa. Ô, produção, produção, vamos colocar, vamos colocar, olha o lance do Valdívia. Ele dribla dois numa saída só, e no meio das pernas do Bruno Henrique, hein? Agora na próxima câmera vocês vão ver mais de perto. Eu sou o Bruno Henrique, eu já dou no meio dele. Mas não achou, nem pra isso. Não achou, mas nem pra isso. Não, ele respeitou, ele respeitou. Olha o Valdívia, ó. Pá! Não achou. Não, nem viu, nem esperava o Valdívia passar por ali. Já dá no meio, passou. Já chega levantando? Respeitou o cara, respeitou porque era o Valdívia. Você ia chegar levantando o cara? Nem achou o Valdívia. Como não, o Valdívia passou dentro dele. Até ele ver já era, o Valdívia já tinha passado. Já passou e outra ali, você faz uma falta B, você leva um cartão. Mas não é besta, poderia sair o gol do Colo Calo nesse lance. Claro que sim, mas... Ele desmontou a defesa do Palmeiras, só ninguém esperava. O Willian e o Bruno Henrique, os dois ficaram. Você tem que ter o recurso do cara, né? E o Valdívia é um jogador muito liso, de muito recurso. Aliás, ontem no jogo, em muitos momentos, o Palmeiras revezou a marcação em cima dele. Tanto o Bruno, uma hora em cima do Valdívia. Quem não conseguiu achar o Valdívia no jogo? Apresentou o Valdívia para o Sr. Mano. Isso.